O Graça, é o seguinte, eu já sabia, o Henrique já sabia, e você já sabia que Jesus estava liberta e pura? Ou seja, que Jesus pode mudar a nossa vida. Muito bem, isso aí. Então vamos lá, vamos cantar, né Henrique? Vai Henrique, me ajuda aí. Eu já sabia, eu já sabia que Ele podia mudar a minha vida. Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia. Eu já sabia que Ele podia mudar a sua vida. Eu já sabia, muitas vezes nós estamos assim, dessa forma. Me perdoa meu Deus. Me perdoa meu Deus. Me perdoa meu Deus. O quanto eu chorei, o quanto eu clamei, palavras de mortes lançadas ao alvo. Qual era eu? Qual era eu? Qual era eu? Então eu clamei, em te esperei. Então eu clamei, em te confiei. Henrique, você já sabia mesmo? Tem certeza disso? Tem certeza disso? Se você já sabia, me dê aquele sorriso bonitão que só você sabe dar. Deixa eu ver. Querê? Um, dois, um, dois, um, dois, três Cadê o sorriso do Henrique? Eu já sabia, eu já sabia que Ele podia mudar a nossa vida. Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia que Ele podia mudar a nossa vida. Eu já sabia, eu já sabia, eu já sabia que Ele podia mudar a nossa vida. Para Jesus, o nosso melhor.